A mãe de 26 anos parou ao lado do leito de seu filhinho, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Agora isso não seria mais possível por causa da leucemia terminal. Mas mesmo assim, ela ainda queria que o sonho de seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão de seu filho e perguntou, Você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou com o que gostaria de fazer com a sua vida? Mamãe, eu sempre quis ser bombeiro quando crescer. A mãe sorriu e disse, Vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração. Ela explicou a situação de seu filho, seu último desejo e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de seis anos uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro disse, Veja, nós podemos fazer mais do que isso. Se você estiver com seu filho pronto às sete horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós providenciaremos um uniforme verdadeiro para ele. Com chapéu, emblema de nosso batalhão, casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade e conseguiremos rapidamente. Três dias depois, o bombeiro pegou essa criança, vestiu-o em seu uniforme de bombeiro, escoltando do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Ele ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram três chamados naquele dia e ele acompanhou todos os três. Em cada chamada ele foi em veículos diferentes. No caminhão tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Tendo o seu sonho realizado, todo o amor e atenção que foram dispensadas a ele acabaram por tocá-lo tão profundamente que ele viveu três meses a mais do que todos os médicos haviam previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente. E a enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família. Então ela lembrou do dia que ele tinha passado como um bombeiro. E ligou para o chefe e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento. O chefe dos bombeiros respondeu Nós podemos fazer mais do que isso. Nós estaremos aí em cinco minutos. E faça-me um favor, quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Cinco minutos depois, uma van e um caminhão com escada chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde ele estava. E dezesseis bombeiros subiram pela escada até o seu quarto. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram e falaram para ele o quanto eles o amavam. Com um sopro final, ele olhou para o chefe e perguntou Chefe, eu sou mesmo bombeiro? Você é um dos melhores, disse o chefe. Com estas palavras, ele sorriu e fechou seus olhos pela última vez. E você, diante da vida, do pedido de seus amigos, filhos e parentes, tem respondido, eu posso fazer mais do que isso? Reflita se sua vida tem sido um serviço ao próximo e tome uma decisão. A beleza das pessoas está na capacidade de amar e encontrar no próximo a continuidade de seu ser. Ainda não pode fazer mais do que isso? E aí